Bom dia, hoje é o terceiro dia de acampamento, a gente daqui vai para Machu Picchu, mais um dia, hoje é sábado, temos hoje e amanhã, são os nossos porteadores, senhor de la barraca, bom dia. Tem água aqui, olha, tem uma bica ali, não sabia, tem uma bica ali, tem uma bica ali, olha, tem uma bica ali, deixa eu já, deixa eu, acho que vai, já tem que ir. Aparece aí, não? Não. Vou perfumar, achei meu perfuminho aqui.